É o fim do caminho, é o resto de todo. É a vida de um que morre, é a vida de um que morre, é a chuva, a chuva, a chuva, a conversa, a ribeira das águas de maço. É o fim da camiseira, é o pé, é o chão, é a massadeira, a passarela, é a mão, é a da de atiradeira. É uma ave no céu, uma ave no chão, é gato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho, cruz, moço, descosto, é um pouco sozinho. É o step, é o pé, é o ponto, é um ponto, é um ponto, é uma ponte, é um ponto, é um peixe, é um gesto, é a preta brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o fim da picada, é a garrafa de manhã, o estilo é a situação.